Já saiu a primeira parcela da Escola Eito Corrêa, foi uma luta grande nossa e já foi liberada uma parcela, lógico, depois tem que ir já licitando, por mais que ela seja do Estado, mas ela vai passar tudo pela Prefeitura. Hoje a gente já saiu um pouco já uma parcela do dinheiro do micro revestimento que nós pretendemos entrar. Era uma obra de 9 milhões, vamos ver quanto vai estar o valor. O governo do Estado entrou mais ou menos com 40% e nós com 60%. Então, isso, nós já estamos disponibilizando dinheiro para a gente, agora pegou esse período, chuvou, você sabe que o micro para instalar, primeiro tem que se tampar todos os buracos para dar, melhorar tudo, que já é essa obra, já com demarcação, com placa, tanto alta como baixa, que isso também está encaminhado. A reforma nos PSF, já formou um centro de reabilitação, já está fazendo, e uma grande conquista nossa, onde o deputado Ninho também nos ajudou muito para trazer esse fórum para Alto Garça. Isso começou lá atrás, quando eu estava na primeira gestão, algum deputado sempre ainda acompanhou a gente, mas depois esfriou, ganhamos a reeleição, vim e fui juntamente com a nossa vice-angelita, o pessoal do fórum, e o deputado Ninho foi muito importante, uma coisa que não resolveu, com dois anos nós resolvemos em meia hora, conseguimos passar esse terreno diretamente, já que aqui, só aqui dentro de Alto Garça, nós temos cinco, bem dizer, desembargadores. Então, passamos pela Maria Aparecida, Maria Helena, quando eu estava na gestão, e chegou a doutora Clarice, que foi até professora da nossa cidade, ela falou, vamos deixar um legado na nossa cidade, já viemos algum tempo atrás, foi uma luta lá na primeira gestão, onde eu dei continuidade, esfriou e depois continuei atrás, firme e graças a Deus está aí, chegando um fórum novo no nosso município, um dos, que é seguindo toda a orientação do fórum, que é eles que fazem, com qualidade. E uma luta também, que a gente quer agradecer aqui, a delegacia já tem, é uma construção, ela pode ser do Estado, mas está aqui um empresário igual o Ivo Ruara, investindo na cidade, por ele ser amigo muito do Piveta, pessoal, fomos até lá, Ivo, constrói uma delegacia nova para a gente, está lá, acredito que, não sei aí, vai uns meses aí, já vai estar concluída, já que você vê os carros, caminhões, tudo atrapalhando ali do lado, a gente dá uma referência ali no bairro do Hamilton, onde fica a delegacia, ela é paga aluguel, o Estado paga aluguel ali. Então, já que vai pagar aluguel, vai pagar de um prédio novo, do jeito que eles querem construir. Então, o Ivo se propôs, a gente agradece de coração a pessoa empresária aí, como tem outros, que investe muito na cidade, e ele tomou a frente e resolveu fazer isso. Então, estamos correndo também atrás de uma caixa econômica, o Ivo também comprou-se um terreno, mas isso aí já é mais demorado, que a gente vai ver também com o nosso deputado federal, que nos ajuda muito, Juarez Costa, já encaminhando para a gente chegar, ver se consegue trazer uma caixa, que seria muito importante. Porque toda hora nós temos que deslocar para Rondonópolis, Altaraguaia, e nessas estradas perigosas. As reformas nos PSF e o tom sonhado centro cirúrgico, já que o PA já está trabalhando, está tudo dentro da normalidade, conversei com os engenheiros, mas a gente tem que estar em cima cobrando. Os asfaltos, como lá na avenida, lá do outro lado também, a gente pega o bairro também, se refere, acho que é Novo Horizonte, que é lá perto do Crave, que já está tudo encaminhado para a gente, a empresa, começar a trabalhar lá. Calçamento na avenida principal. Então, os trabalhos vão sair, vão acontecer. O dinheiro está reservado para isso aí, e a gente vai continuar os trabalhos para terminar uma gestão com seriedade e lutar, ver o que vai acontecer no futuro, nas eleições, que Deus permitir, o que a população escolher, para dar continuidade nesse trabalho da nossa gestão.